Fala pessoal, contadores e contadoras desse Brasil, muito boa tarde. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, às 5 horas da tarde, com um novo vídeo, um novo conteúdo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, dê um like no vídeo e ative o sininho para você receber as nossas notificações, os nossos novos conteúdos em primeira mão. Então, sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito legal, que envolve a nossa consultoria tributária. A gente fala tanto sobre serviço de valor agregado para o contador e a consultoria tributária é uma super alternativa, um super serviço ligado a isso. Então, hoje a gente trouxe uma pessoa super especial para a gente, que é o pessoal do Grupo Estúdio. E quem veio aqui, deixa eu botar a tela para vocês darem uma olhada, quem veio representar o Grupo Estúdio hoje é o Kazan, o Kazan que é diretor comercial. E o Grupo Estúdio é uma empresa aqui no Brasil que é referência em consultoria tributária. Na verdade, o Kazan vai falar um pouquinho melhor para vocês, mas é uma empresa que oferece vários tipos de consultoria, mas eles têm um background de consultoria tributária muito, muito legal. E hoje, Kazan, primeiramente Kazan, obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, Mariana, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso, obrigada mais uma vez. E hoje a gente vai contar para vocês, como a gente havia falado, sobre como que você pode começar a oferecer um bom planejamento tributário. Kazan vai trazer grandes dicas, então fiquem de olho e vamos com tudo. Kazan, é isso. A bola está contigo, quando você quiser. Está ótimo, então. Bom, como eu disse, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Falando para aqueles que são os nossos maiores aliados aqui no Grupo Estúdio. O Grupo Estúdio nasceu dentro de um histórico de advocacia voltado para contadores. Nós trouxemos aí essa profissão que tanto nos enriquece para dentro do nosso dia a dia. Hoje o nosso corpo técnico é formado basicamente de contadores. O Grupo Estúdio tem 22 anos de atuação no mercado. Um corpo de mais de 300 colaboradores, dos quais aproximadamente 200 a 250 colaboradores são contadores. Porque os nossos serviços têm como fundamento justamente a contribuição e colaborar. com uma sinergia entre o passado, o presente e o olhar para o futuro. Então, é nesse aspecto que eu já quero puxar a ideia do nosso tema de hoje, que é planejamento tributário. E provocar o pessoal a questionar ou a se questionar quais são as alternativas, quais são os critérios. E como deve ser um planejamento tributário efetivamente, bem construído. E considerando como, sim, o cerne do planejamento tributário, o tributário. Mas ele visto também como algo maior. Algo que para a empresa contribui com soluções operacionais. Mas que se a gente olhar só o tributário de maneira estática, dentro de um cenário maior. Talvez o planejamento tributário, embora tenha esse nome, não seja tão efetivo. E tenha até dificuldades na sua implementação. Então, a reflexão, e eu vou compartilhar um pouco a tela com vocês. E daí eu vou ficar falando com a tela. Indo e vindo, mas colocando a voz por trás dos slides. Para que a gente possa ter um roteiro de apresentação mais ou menos definido. Tá ok? Então, vamos lá. Qual é a provocação que eu faço? É que a gente trabalhe, que a gente possa entender o planejamento tributário como algo que é superior, que é maior do que, exclusivamente, uma adequação de regime de tributação. Estão vendo aí? Pode confirmar, Mariana? Sim, estamos vendo. Bem, qual é a perspectiva que a gente quer construir com os nossos telespectadores? Dentro de um planejamento de uma empresa, uma empresa olhando para o futuro, nós devemos levar em consideração uma série de fatores que carecem de uma dedicação, de uma atuação mais específica, de um nicho de conhecimento um pouco mais específico, para que a gente, então, possa construir um planejamento adequado dentro do... Então, planejamento, como o próprio nome diz, é ponderar uma série de valores, uma série de interesses de uma empresa, olhando para o futuro que, nesse momento, ele aparentemente é estático. Então, sempre que se faz um planejamento, a gente não pode olhar especificamente para o presente, nós devemos entender qual é o contexto daquela empresa, como o empresário, como o nosso cliente se vê ao longo do tempo, como que ele vê aquela empresa em um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, e, a partir dessa visão dele, que a gente, então, nesse momento, vai chamar de planejamento estratégico da empresa, nós desdobramos uma série de fatores para contribuir com o nosso cliente, para que ele alcance o seu objetivo. Então, o planejamento tributário, ele vai ser um dos elementos para que o nosso cliente, para que o empresário, realize o planejamento estratégico global dele. E, assim visto, ele se integra com outras ferramentas de planejamento, dentro da área da administração, do financeiro, do tributário, para que a gente possa integrar soluções que construam, de fato, uma estrada mais apropriada para que aqueles desejos, para que aquele sonho do empresário se realize. E, nesse sentido, um planejamento tributário bem feito, ele não consegue avançar se nós não tivermos em mente que nós precisamos, desde logo, uma integração com os demais elementos de um planejamento estratégico. Uma integração com o planejamento administrativo, uma integração com o planejamento financeiro, uma integração com o planejamento operacional, e também com o planejamento comercial. Feito essa abordagem inicial, e considerando, então, que o planejamento tributário seria um desses cinco elementos que eu acabei de citar, o que é importante, a nosso ver, para que um planejamento tributário seja bem realizado. O primeiro é que a empresa, e que o contador, se associando, ou tendo as suas ferramentas internas, ou se associando com outros conhecimentos, mais específicos de cada área, ele possa, num primeiro momento, analisar o passado fiscal da empresa, para que ele possa entender, ao longo dos últimos anos, quais foram as decisões que foram sendo tomadas pelo administrador, e qual a repercussão dessa decisão no dia de hoje. Como que isso se espelha no futuro? Lembrando que o contador está numa área de decisão, sempre muito sensível, é uma área em que, no dia a dia, ele toma decisões ao vivo, ele toma decisões que importam em uma maior ou menor eficiência tributária, e por si só, em uma maior ou menor eficiência financeira da empresa, porque, ao pagar mais ou menos tributo, o que ele mexe é na disponibilidade de caixa da empresa. Então, entender que, no passado recente, ou no passado que se permite revisar as decisões, que é esse passado de até cinco anos, é se as decisões que vêm sendo tomadas pela empresa, com base na interpretação dada na legislação naquela época, permanecem válidas. Então, a primeira etapa de um bom planejamento é olhar para o passado, revisar aquelas decisões, revisitar aquelas decisões, claro, agora com os olhos do futuro, do que é uma tarefa fácil, ou melhor, facilitada em relação àquela tarefa de tomar uma decisão ao vivo, é cores, e para que a gente possa, então, entender a carga tributária correta e justa daquele cliente. Feita essa análise da carga tributária correta e justa, nós temos que fazer um ajuste à data presente daquela carga tributária. Olhar para ela hoje, revisitando as decisões, corrigindo decisões que, eventualmente, em um dado momento, possam ter gerado risco fiscal, corrigindo decisões que, em um dado momento, possam ter gerado pagamentos indevidos, como pagamentos a maior, e ajustando a carga tributária mais otimizada, carga tributária dentro dos limites legais, mas nos estreitos limites da lei. Para que, a partir daí, se tenha um parâmetro de comparação. Porque, muitas vezes, as empresas vêm tomando algumas decisões e orientando as suas contabilidades com relação aos fatos passados, que vão distorcendo a carga tributária. E a carga tributária, especialmente para empresas que estão tributando o regime de lucro real, em que a complexidade da operação pode importar em decisões de maior ou menor risco, isso pode levar ao cenário de análise distorcido, se a gente não corrige o passado. Uma vez feita essa revisão do passado, trazido para a data de hoje, para um cenário atual, uma carga tributária otimizada, então, cabe a gente passar para a terceira etapa, planejar o futuro fiscal dessa empresa. Mas já a partir de um momento, de um cenário mais eficiente. Porque, a partir desse momento, cenário mais eficiente, ele se conecta com uma melhoria de fluxo de caixa. E, consequentemente, projetando ações que possam melhorar o fluxo de caixa para a empresa, ela passa a adotar medidas preventivas, corretivas e definidoras, eventualmente, de fatos geradores tributários. E, por fim, é sempre relevante que a gente tenha em mente que, além desse olhar para o passado, essa revisão do atual, e um olhar prospectivo, que a gente faça uma análise também, a partir de ferramentas e de enquadramentos de benefícios fiscais segmentados por setor ou regionalizados por áreas incentivadas por governos ou municípios. E, nesse sentido, inclusive, considerando o aspecto que nós falaremos em seguida, com relação à logística fiscal do cliente. Então, ponderando esses valores, ponderando que um planejamento tributário deve se integrar, necessariamente, com um todo chamado planejamento estratégico, ponderando, especialmente, que ele tem relação direta com o administrativo, com o financeiro, com o comercial e com o operacional, nós podemos saber a eficiência econômica do planejamento. Até porque de nada adianta nós propormos aos nossos clientes alterações que importem na logística operacional da empresa, mas que são administrativamente impossíveis de serem realizadas. Como a modificação de um local, de uma fábrica, modificação da estrutura operacional, movimentos de importação ou exportação por determinados portos, criação de centros de logística, distribuição, se a empresa não está disposta também a adotar medidas que, eventualmente, impactem numa redução da eficiência administrativa da empresa, mas que aumentem a eficiência tributária e, consequentemente, a eficiência financeira. Então, feitos essas ponderações iniciais, é sempre importante lembrar que não existe um planejamento tributário dissociado desses demais elementos, porque esses demais elementos podem ser causas limitadoras ou causas que vão incentivar uma adoção de um ou outro regime de tributação, um ou outro cenário mais ousado. Basicamente, isso é uma premissa que é fundamental que a gente considere, porque um outro elemento importante é que a medida do planejamento, está diretamente associada à medida daquelas ações ou daquelas modificações de operação que o próprio cliente está disposto a fazer. Então, o nosso mote, além de ser o planejamento estratégico do cliente, também deve ser todas as ações que o cliente está disposto a implementar a longo prazo, modificando a sua estrutura operacional, comercial, logística, administrativa, para fim de ter uma maior eficiência tributária e econômica, mensurando sempre as alterações com relação aos demais itens. Bom, esse é o cenário e basicamente é a estrutura macro de como nós devemos analisar uma ideia de planejamento e como nós podemos levar para o nosso cliente a solução, como nós devemos abordar com ele a construção das soluções, pensando que planejamento tributário é mais do que a escolha de regime, é sim uma ferramenta essencial de longevidade, uma ferramenta que vai contribuir com a perpetuidade das empresas. E a partir daí nós entendemos que existem quatro itens basicamente que devem necessariamente estar em todos os planejamentos. não significa dizer, Mariana, que nós devemos ter só esses itens no planejamento. Porque como eu mencionei há pouco, perdão, o planejamento vai ser maior ou menor, mais ou menos complexo, de acordo com o cenário atual da empresa, de acordo com as decisões anteriores da empresa e de acordo com o planejamento estratégico de médio e longo prazo que aquela empresa propõe. Na medida que nós temos esses três cenários equalizados, nós vamos construir soluções feitas sob medida para cada um dos clientes. Não existe um planejamento estratégico pronto, acabado, que se possa replicar modelos de operações para segmentos. Nós temos que necessariamente enfrentar o caso concreto. Mas eu entendo que existem sim alguns elementos comuns e que podem ser avaliados a partir de uma premissa de metodologia de trabalho. Então, a nossa sugestão... Perfeito. Oi. Quer comentar alguma coisa? Uma coisa muito legal em relação a isso tudo que você disse é que vai muito ao encontro do nosso manifesto aqui no Nibo que a gente sempre fala. Duas mil empresas quebram no Brasil todos os dias. E a gente tem certeza que bons contadores podem ajudar muito a fazer esse número mudar. Então, acho que tudo que você trouxe para a gente vai exatamente ao encontro do que a gente acredita. E, enfim, muito legal. Vamos usar o planejamento tributário para isso. Como ferramenta, né? Sem dúvida. Exato. Não só uma ferramenta que agrega valor ao próprio contador, né? Mas uma... E agregando valor aos nossos clientes, especialmente, né? Exato. Ajudando a tomar decisão, né? Exato. Bom, mas sem dúvida eu acho que nós temos um cenário, Mariana, apenas a título de dados também. Nós temos hoje cerca de 18 milhões de empresas ativas no Brasil. De um total de 42 milhões de CNPJs já constituídos. Outros 18 milhões de empresas estão baixadas e cerca de 4 milhões inaptas. Então, a gente tem um cenário assim, tem... O número de empresas inativas ou baixadas já é quase igual ou maior do que de ativas. E um país que não consegue dar para os seus empreendedores um cenário de segurança, um cenário de estabilidade econômica e de regras, ele certamente tem uma frustração muito grande e a nossa economia e a nossa população vai sofrer. Então, é um desafio de todos nós que trabalhamos nessa área levar para o nosso cliente em primeiro lugar conhecimento, levar para o nosso cliente em primeiro lugar uma orientação mais assertiva, mais fundamentada em uma correta interpretação da legislação para a partir daí contribuir com eles com soluções que sejam ao mesmo tempo eficientes sem deixar de serem seguras do ponto de vista da tomada de decisão frente à receita federal ou aos órgãos de fiscalização. Então, isso é importante também, né? Perfeito. Mas eu estava falando que dentro de um planejamento tributário, mesmo que essa tela aqui que devia ter estado lá, eu vou... Não sei... Não está no modo de exibição ainda, tá? Não está no modo de apresentação ainda. Mas que engraçado que para mim está. Eu vou... Acho que eu vou ter que compartilhar direto ela. Só um segundinho, por favor. Se quiser deixar o PowerPoint aberto também, está dando para ver bem. Você que manda. Por alguma razão ele está... Ele está... Está dando esse errinho, né? Então, vamos diminuir aqui a caixinha. Isso. E a gente vai tentar ser mais eficiente por aqui mesmo. Pode ser? Claro. Está dando para ver bem. Bom, então, pessoal, só me confirma se vê modo de apresentação ou não? Não. Não, é. Alguma coisa está acontecendo nesse sistema. Bom, o que eu estava dizendo? Vamos superar a dificuldade tecnológica com a criatividade típica do brasileiro. vamos usar ela assim, tá? Beleza. Então, dentro do planejamento tributário em que nós não sabemos quando nós começamos uma série de respostas que ao final nós precisamos entregar para o cliente. O que nós temos quando nós começamos um planejamento tributário? Uma meta. Uma meta que é transformar aquela empresa e mais eficiente economicamente através da otimização da carga tributária. E para isso, eventualmente, é necessário que nós façamos ajustes em outras áreas da empresa, não só no operacional, eventualmente no comercial, eventualmente no financeiro, para que, então, nós possamos extrair a melhor interpretação da legislação, aquela interpretação que, de um lado, ela é correta, segura, do ponto de vista da visão dos órgãos externos, Receita Federal, Ministério Público, especialmente, esses dois que são aqueles órgãos que têm funções de fiscalização. E também não tem uma operação demasiadamente inchada, demasiadamente burocrática, a ponto de, para fim de oferir vantagem tributária, nós criamos uma dificuldade operacional muito grande. Então, entender e encontrar o equilíbrio entre os valores de eficiência econômica, eficiência administrativa e eficiência tributária é um desafio daqueles profissionais que se propõem a fazer um planejamento tributário. Dito isso, nós entendemos que não existe uma ferramenta pronta e acabada, porque nós temos que atingir e alcançar o objetivo que aquele cliente especificamente lançou para ele. Nós somos uma ferramenta e não um fim em si. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que existem alguns desses elementos que podem ser comuns ao processo produtivo de um bom planejamento tributário. Então, como eu disse antes, o primeiro aspecto é fazer a revisão do passado. Olhar para o passado, revisitar aquelas decisões que nós tomamos no passado e revalidá-las com os olhos do presente. Entender se aquela interpretação da analisação ainda é a mais correta, ainda é a que mantém a eficiência tributária e a segurança jurídica em patamar de igualdade. Feito isso, o próximo passo é analisar a matriz fiscal daquela empresa. Naquele momento, entender se existe uma operação mais eficiente. Um segundo momento pode sempre ser investigado a questões relativas à logística fiscal, que envolvem alteração de operação, tanto com a criação de centro de distribuição, alteração de pontos de importação, alteração da operação da matriz fiscal da empresa. Em quarto lugar, a análise a respeito da operação, saber se nós possuímos algum tipo de benefício para ser oferecido para esse cliente, especialmente com relação à inovação tecnológica. Muitos clientes não têm esse conhecimento incorporado, muitos contadores por estarem focados na área fiscal ou na área contábil, nem sempre consegue transmitir aos seus clientes a percepção do valor que está associado à inovação tecnológica. mas quando se enfrenta o desafio de fazer um planejamento tributário, muitas vezes a criação de operações internas permitem uma adequação ao benefício da nossa tecnológica, o que vai levar a uma eficiência tributária e financeira no futuro. Passou o slide? Passou, sim. Bom, então tá, vou enfrentar um pouquinho de maneira mais objetiva o que é uma revisão de tributos federais ou indiretos. nada mais é do que revisar, então, aquela posição consolidada nas declarações feitas pelo cliente ao longo dos anos e na transmissão daquelas declarações para a Receita Federal para, com olhos da Receita Federal, como se Receita Federal fossemos entender se aquelas declarações estão em conformidade com a legislação. muitas vezes as pessoas me perguntam, Kazan, mas a Receita Federal sabe se eu paguei mais ou menos tributo? E a resposta é sim. A Receita Federal sabe de maneira exata, muito eficiente, o quanto cada contribuinte pagou a mais ou a menos ao longo dos últimos 60 meses. Eu não sei se todos, imagino que alguns talvez não conheçam, não saibam o fato que o Brasil detém o maior supercomputador voltado à fiscalização tributária do mundo. Nós temos o maior sistema voltado à fiscalização tributária do mundo. Nossa capacidade de processamento de dados é maior que Estados Unidos, Alemanha e Japão, apenas de exemplo. É o maior sistema capaz de fiscalizar e cruzar uma quantidade absurda de dados exclusivamente para fins de definição de base de cálculo, apuração de tributos, recolhimento e complemento de obrigações. Ao mesmo tempo que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking negativo, segundo o estudo do Banco Mundial, um estudo que é publicado anualmente, o Doing Business, que em 2008 apurou que o Brasil, 2018, perdão, que o Brasil consome em média para as 18 milhões de empresas ativas do país, 1.958 horas por ano para cumprimento das obrigações acessórias, são aquelas obrigações que a gente apenas informa para o fisco, não é o dever de pagar, é o dever de informar. Então, imagina o seguinte cenário, se nós falamos, nós temos 8 milhões de empresas ativas, dessas 18 milhões de empresas ativas, cerca de 12 milhões de empresas são do Simples Nacional, e somando a média das 18 milhões de empresas, todas gastam em média 1.958 horas para cumprir obrigações acessórias. Então, é muito natural que ao longo dos anos, com a complexidade das informações, com a criação de novas obrigações acessórias, que muitas informações tenham se perdido no curso do tempo. Muitas decisões tenham sido acertadas à época, equivocadas hoje, tanto decisões que colocam o nosso cliente em risco, quanto tenham gerado um crédito fiscal. Então, a nosso ver, é fundamental a gente olhar para isso. A segunda pergunta que me faz com frequência é, bom, mas se a receita vê, por que ela não devolve para a gente o dinheiro? Ela não devolve porque a função da receita não é de fazer justiça fiscal. A função da receita é fazer, é arrecadar, ele é um órgão de arrecadação. Se fosse justiça fiscal, ela nos informaria toda vez que um contribuinte faz um pagamento maior, mas o fato é que não é isso. Então, o primeiro passo é olhar o passado, revisitar o passado, entender se o passado está em conformidade com a legislação, entender se não existe algum pagamento maior ou também se não existe algum risco fiscal, né, e se esse risco fiscal, como ele deve ser tratado, porque nós entendemos que a gente não pode planejar o futuro sem conhecer claramente o passado, porque se não conhece especialmente o aspecto do risco, a gente vai estar eventualmente fazendo uma operação, em vez de gerar eficiência econômica e tributária, vai colocar a empresa em risco, ela pode eventualmente ser fiscalizada, autuada, e não em razão do planejamento, em razão de uma exposição de risco que não foi considerada como uma premissa de análise. Ao mesmo tempo, em relação àqueles pagamentos que foram feitos a maior, que hoje são considerados créditos fiscais, se eu não fizer a correção da matriz fiscal, eu posso estar errando na eficiência do meu planejamento. Eu posso considerar que uma carga tributária era de 37%, quando na verdade, uma vez ajustada, ela poderia ser de 32%. Eu vou fazer toda uma operação, mudar uma complexidade da operação do cliente, sem considerar que eu já tinha uma carga tão eficiente quanto a projetada. Então, é correção de rumo. Feita essa correção, o próximo passo é que nós possamos, então, no item 2, analisar a matriz fiscal. Trocou o slide? Sim. Tá bom, eu vou validando contigo, tá? Claro, fica à vontade. Então, tá. Bom, feita essa correção, cabe a gente fazer uma análise no campo societário, no campo tributário, né, inclusive no campo das demais áreas do planejamento, como eu citei no começo, administrativo, financeiro, operacional, comercial, para entender, dentro daquela linha de produção, dentro daquele escopo de trabalho, né, dentro do propósito negocial que o cliente se propõe a realizar, se de fato aquele desenho produtivo, que muitas vezes o empresário começou há anos atrás, o mundo mudou, o código civil mudou, as operações mudaram, a tecnologia mudou a vida de todo mundo, e será que aquele processo produtivo ainda é o mais eficiente, ou ele está lá só pelo fato de que o empresário sempre fez assim? E se ele sempre fez assim, ele só sabe fazer assim. Então, cabe a nós, consultores, propor, provocar a reflexão do nosso cliente a respeito de todo o processo produtivo da empresa, e daí, propor uma reengenharia, não só do ponto de vista da questão societária ou até tributária, mas, eventualmente, a reengenharia de processos mesmo produtivos, otimizando o processo produtivo e, com isso, promovendo novos enquadramentos de capitulação tributária, eventualmente, alterando o processo produtivo da empresa, a gente tira uma classificação fiscal de um determinado item para uma classificação fiscal mais benéfica. A gente propõe que a gente, junto com a área de engenharia de produção ou com a área comercial, a gente tem que interagir com as áreas formalizadas de acordo com a estrutura administrativa de cada cliente para promover essa reflexão e não tratar o planejamento tributário exclusivamente como eu pego uma atividade produtiva que é um quadrado e vou tratar para o resto da vida ela como um quadrado. Eventualmente, a gente pode provocar a reflexão e o nosso cliente pode chegar à conclusão através da nossa provocação de que a matriz dele não é um quadrado, e sim é um retângulo. E se é um retângulo aquele processo produtivo a gente pode então ter um outro enquadramento fiscal, permite uma outra engenharia societária, permite uma segregação de atividades mais complexa, permite eventual terceirização de uma parte da produção e isso tem reflexo financeiro, comercial, administrativo e muitas vezes tributário. Então, identificar e investigar o processo produtivo é uma das tarefas fundamentais de um planejamento tributário bem assertivo. Um outro item que pode ser investigado e aqui eu toquei o slide de novo. Bom, e aqui o exemplo ele está bem dramatizado, tá pessoal? Ele não é um exemplo claro, efetivamente real, é apenas para que a gente possa entender e entender a dramaticidade do potencial do exemplo. Se nós fizemos essa investigação no processo produtivo do cliente, provocamos com ele uma reflexão e eventualmente entendemos em conjunto que o processo produtivo pode ser modificado, a gente pode, por exemplo, mudar um porto de importação, se o cliente está, depende de onde os clientes daquele nosso cliente estão centralizados no país, se o mercado dele é local, se o mercado dele é regional, se o mercado dele é nacional, aonde há concentração dos clientes dele, se ele compra por Santos, mas o cliente está no sul, se ele compra por Itajaí, mas o cliente está no centro-oeste ou no nordeste brasileiro, então entender que eventualmente a logística operacional permite que a gente altere a matriz tributária pelo reenquadramento da operação, pela reclassificação da operação, a criação de filiais, a criação de subsidiárias, a criação de importação por conta e ordem, promover uma reflexão no processo produtivo pode nos oportunizar outras análises de logística fiscal que permite a maior eficiência da carga tributária. Naturalmente, o exemplo do Paraná é um exemplo que dramatiza apenas nesse sentido para demonstrar o quanto pode ser eficiente uma alteração da logística fiscal daquele cliente. Então, isso é um processo que deve ser incentivado a que nós, profissionais da área da consultoria, profissionais da contabilidade, da economia ou da advocacia, que vão interagir com o planejamento, possam não só olhar ele estaticamente como regime de tributação, mas promover reflexões que abram novas alternativas de racionalidade da carga tributária. Surreal a diferença, né? É, não, é que aqui é um exemplo dramático, Mariana, ele não é real, mas ele é só para a gente entender. Mas aqui, nós estamos sediados a sede de Grupo Estúdio a Porto Alegre, tá? Apenas um exemplo para aqueles nossos telespectadores que são na região do Sul e conhecem o estado de Santa Catarina e conhecem o Rio Grande do Sul. Há 15 anos atrás, o estado do Rio Grande do Sul era muito forte economicamente, era um estado tido como um dos mais desenvolvidos do país. Santa Catarina era um estado que não tinha essa reflexão, era um estado considerado até como um estado intermediário, né? O estado de Santa Catarina promoveu uma série de ações para incentivar que empresas se mudassem para Santa Catarina, reduziu a carga tributária, incentivou áreas de atuação, promoveu um maior fomento ao emprego e hoje, e lá a época em 2002, 2004, 2007, muitas empresas do Rio Grande do Sul migraram as suas operações. O porto de, no Rio Grande do Sul não temos só um porto, que é o Porto Sul Grande, Santa Catarina tem cinco portos, dos cinco, quatro são privados. Então, muitas empresas saíram do Rio Grande do Sul, foram para Santa Catarina nessa operação de logística fiscal, porque os clientes delas não estavam só no Rio Grande do Sul, passaram a atender o Brasil inteiro a partir de uma operação de importação e exportação por Santa Catarina e hoje, 15 anos depois do programa para o emprego, Santa Catarina tem um dos melhores PIBs do Estado per capita, do Brasil per capita, tem os maiores índices de desenvolvimento humano do país, e muitas empresas que eram naturais aqui, o Rio Grande do Sul não estão mais aqui. Então, essa questão da logística está muito traumatizado aquele resultado, mas o fato é que muitas vezes, até em razão da guerra fiscal entre os Estados, nós conseguimos... Faz muita diferença, né? Faz muita diferença, faz muita diferença. Todos aqueles que nós lá em 2007 fizemos, hoje dizem, atestam, afirmam, dão depoimento nas nossas redes sociais, na nossa página, atestando que aquela decisão de mudar para Santa Catarina naquele momento foi a única decisão que permitiu que eles não só se mantivessem vivos, como pudessem expandir as suas atividades. Muito legal. E, por fim, Mariana, uma coisa que nós entendemos que sempre deve ser investigado pelo consultor que faz, se propõe realizar um trabalho de planejamento tributário, é a inovação tecnológica. A legislação, hoje, ela é bastante favorável para as empresas, desde que é atendido, claro, uma série de regras do Ministério da Indústria e Tecnologia, e que permite que as empresas criem setores, desenvolvem processos, porque a inovação tecnológica não é aquela que necessariamente tem que ser disruptiva para o mundo. Muitos empresários, e aí, muitos profissionais estão habituados a pensar, ah, inovação tecnológica como sendo algo que tem que mudar a vida das pessoas para fora da empresa. Mas também existe o processo de inovação tecnológica para dentro da empresa. Então, a empresa renovar, inovar nos seus processos produtivos, inovar nos seus setores e de atividade de core, vai ser fundamental para ela também permitir que ela possa eventualmente se enquadrar em linhas de benefício fiscal, que são os benefícios da inovação tecnológica. Então, quebrar o paradigma de inovação como sendo algo que necessariamente tem que ser um Uber, um quinto andar, um Airbnb, um booking da vida. Essas empresas que mudaram a maneira como nós vivemos, elas romperam barreiras mundiais, mas as empresas de pequeno porte muitas vezes promovem constantes inovações tecnológicas no seu processo produtivo, constantes alterações de processo produtivo que poderiam ser bem tratadas gerar benefício. E investigar isso com o nosso cliente pode ser um diferencial de eficiência do planejamento tributário. Bom, esses são os quatro aspectos que eu gostaria de abordar, Mariana. E, por fim, fazer uma provocação para os nossos telespectadores para entender que um planejamento tributário bem feito, ele, além de ser, então, essa, de dever possuir essa integração com as demais áreas de um planejamento estratégico, ele, necessariamente, é uma ponderação de valores. Nós não vamos ter um planejamento tributário 100% eficiente no aspecto administrativo, 100% eficiente no aspecto financeiro, operacional ou comercial. Em algum momento, se nós ponderamos valores, os empresários vão ter que tomar decisões para eu ter uma eficiência tributária melhor, eventualmente, eu posso ter uma perda da minha eficiência operacional. Entende? Então, e isso deve ser conversado abertamente com o cliente. Eu vou dar um exemplo bem simples, mas que demonstra o quanto isso é importante. se uma empresa está no lucro presumido, e eu falei o tempo todo que a gente deve olhar só pelo aspecto do regime de tributação, mas esse é o melhor exemplo, uma empresa no lucro presumido, ela pode dispensar alguns controles internos de nota fiscal, de comprovação de despesa, ela pode ter uma estrutura administrativa mais enxuta, porque, do ponto de vista pelo menos fiscal, as obrigações delas estão atreladas ao elemento faturamento. E nós podemos entender que ela está com uma base, com um resultado inferior à base presumida, então, alterar o regime de tributação vai ser uma vantagem para ela, vai ter uma eficiência tributária melhor, mas, necessariamente, ela vai ter que criar novos procedimentos internos, ela vai ter que criar novas ferramentas de controle, porque se ela tratar todas as despesas dela da mesma forma como ela trata no regime lucro presumido, potencialmente, ela não vai ter o benefício do regime de tributação para o lucro real, porque ele exige uma complexidade maior, uma documentação maior dos processos para fim de a propriação de despesa e tomada de crédito. Então, a gente ganha pelo lado da eficiência tributária, mas perde pela operacional e administrativa. Então, isso é sempre uma ponderação de valores, a gente não é, em termos de planejamento, 100% eficiente em todos os valores que estão sendo ponderados para fins de planejamento. E também, por fim, eu vou parar de compartilhar, deixei meus contatos um pouquinho ali, depois a gente pode compartilhar, inclusive essa apresentação. E por fim, parou de compartilhar? Parou, né? Parou, parou. Tá bom. E por fim, dizer que um planejamento tributário, assim como qualquer planejamento, ele precisa estar sempre sendo checado. E aqui no grupo, nós implementamos a tecnologia técnica na qualidade total, nós cuidamos dos nossos processos conforme o Vicente Falcone trouxe para o Brasil e sugere a implementação, a gente tem que estar sempre rodando um PDCA. O que é um PDCA? A gente planeja, a gente desenvolve, a gente checa e se deu certo, a gente padroniza. Se não deu certo, a gente volta para planejar. Então, as premissas daquele cliente que são analisadas, aquelas premissas do planejamento que são colocadas numa mesa para fins de estudo e análise, elas ao longo do tempo podem mudar. E não significa dizer que o planejamento tributário está errado. Não. É raciocínio lógico. Se uma premissa do planejamento mudou, porque mudou a legislação ou porque a empresa agora não quer mais chegar naquele objetivo inicial e sim em outro, a gente tem que adequar o planejamento, refazer ele considerando aquela nova premissa e daí a partir dele desenvolver de novo, checar se funciona e daí aplica. Deu certo? Padroniza. Não deu certo? Volta e checa. Então, ele nunca existe planejamento tributário para o resto da vida. Ele só é válido em tese enquanto aquelas premissas iniciais forem válidas. Sempre que a premissa, uma das premissas iniciais forem alteradas, nós devemos repassar o processo e checar novamente. Perfeito. Tenham essas minhas considerações, isso que eu gostaria de apresentar para vocês nesse momento, muito mais uma reflexão do que uma solução pronta e acabada, até porque, como eu disse, planejamento não existe uma solução pronta e acabada, se a gente pensar, a gente vai estar errando, mas uma reflexão sobre como conduzir, como despertar para o cliente a demonstração de valor, o conteúdo, e levar para o nosso cliente informação segura, informação correta, para que ele possa tomar boas decisões. Perfeito. Muito, muito, muito obrigada, Kazan. Pessoal, tivemos grandíssimas dicas para vocês começarem a pensar em uma metodologia para começar um planejamento tributário. Então, Kazan, muito obrigada pelas dicas, obrigada pela generosidade em compartilhar esses aprendizados e os ensinamentos de vocês aí com os nossos contadores e contadoras e faz total sentido e, gente, mais uma ferramenta para vocês utilizarem, para ajudarem a salvar as empresas de vocês, mais uma ferramenta para a gente usar como auxílio de tomada de decisão das empresas. Então, totalmente alinhado com tudo que a gente acredita. Obrigada demais. Eu que agradeço a oportunidade, meus contatos ficaram na tela, e depois eu compartilho contigo quem quiser trocar uma ideia, ligar, para a gente bater um papo, conversar, construir uma solução. O Grupo Estúdio, ele está muito alinhado com os desafios contadores, são nossos grandes aliados, nós existimos de um mercado que é o mercado deles e a gente faz questão de contribuir com todas as soluções para melhorar a eficiência do trabalho deles. É um prazer ter conversado contigo, espero que tenham gostado e me coloco à disposição para o que precisar. Foi ótimo. E, pessoal, a gente vai deixar nos comentários desse vídeo também os contatos do Grupo Estúdio, do Kazan, caso vocês tenham alguma dúvida. Qualquer coisa, podem comentar também, que a gente faz a ponte com eles e estamos aqui para isso. Tenho certeza que é uma parceria que só está começando, então, ainda temos muita, muita coisa para trazer para vocês relacionados a isso, inclusive, se tiverem alguns assuntos de interesse e nos sinalizem para a gente montar mais material muito rico para vocês. Beleza? Queria aproveitar para lembrar a você que está assistindo do nosso evento do Nibo Conference que vai acontecer nos dias 3 e 4 de setembro aqui no Rio Centro e a gente vai falar muito sobre empreendedorismo contábil. Quem foi no ano passado, quem foi em 2017, sabe que não pode perder de jeito nenhum. esse ano vai estar maior e vai estar melhor ainda. Então, estamos preparando tudo com muito, muito carinho para vocês. Aguardamos vocês por lá e algumas pessoas têm perguntado durante os web seminários, têm mandado mensagem e e-mail para a gente querendo saber mais sobre as soluções do Nibo, mais sobre os nossos produtos. Então, a gente também vai deixar nos comentários um link para você poder preencher o formulário e falar direto com a gente, tá? Então, fiquem ligados nisso. Qualquer dúvida também é só mandar um e-mail para contadores arroba nibo.com.br que a gente responde vocês o mais rápido possível. E, para quem chegou no meio do caminho, queria lembrar aí para você não deixar de se inscrever no nosso canal, dê um like no nosso vídeo, assine os sininhos para receber as notificações e muito obrigada pela presença de vocês. Na próxima quinta, às cinco horas, a gente traz mais coisa boa, mais coisa rica e é isso. Kazan, um grande abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Mariana. Um beijo para vocês e até mais, galera. Valeu. Tchau. Tchau.